Muita tensão, muita tensão, muita tensão! Não, não é sandálias, na verdade, é mais uma festa, Silvio! Mais uma festa sensacional, e vocês de casa irão ver agora várias personalidades. É, é o mundo das celebridades ao seu dispor. Servimos bem para servir sempre, Silvio. E festa é essa pra falar, né? Eu não sei, sabia? Seu senhor, veio de pijama pra festa? Você já foi presidente, já? Arrumar essa dentadura, hein? É, isso aí você... Você é precisando colocar. Quem tá chegando de moto ali, um motoboy ou é empresário? É o Motolink do Datena, né? Todo empresário feio é casado com mulher bonita, né? Superman? Superman é atrasado. Não, não pode. Aquele dia você não ficou com ciúme de eu ter beijado a Xuxa, não? Ah, não. Olha só que maravilha. O que é? Eu não acredito. Fala, como é que é? Fala no microfone. Você não sabe o quê? Peraí, você tá com barro. Só pra avisar pra você que a festa junina já acabou, viu? A gente tem que reciclar mesmo, é tirar a toalha de mesa e colocar no corpo. É verdade. Parece uma capa de liquidificador de vó, mas é legal. O importante é estar na moda, hein? O selinho, o selinho. Vai embora. O selinho, o selinho vai embora. Não, não. Olha, a Cláudia, tudo bem, Cláudia? A mulher tá tão simpática. É, que bom. E os carros tão querendo passar, né? Isso é. O programa de vocês é muito engraçado e muito bom, muito bom. Você gosta mesmo? Eu gosto, gosto. A turma em casa, gosto dos filhos. E qual foi a última novela que você fez? Eu tô fazendo, Cabocla. Cabocla, fazendo. Você tá informadão. Fazendo um vigário. Padre. Você conhece o do padre? É, conheço. Levantou a patina, né? É, levantou muito, você entende? Ui! Eu gostaria que você desse aí um grande recado e o telefone. Você que ele vai dar telefone, ele vai fazer show. Telefone de contato. Telefone de contato. Uma mensagem agora pra quem tá em casa. Um abraço pra vocês. É como eu digo. Vai em frente. Tô pulando amarelinha? Vamos lá, John. Pulando amarelinha. Vamos lá. Dois. Replay, replay. Em câmera lenta, Johnny Abbott pulando amarelinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com a voz do fundo. Você é fofinho, tudo bem? Bela dentadura, viu? Sean Connery? Não. Lima Duarte. É o Lima Duarte. Chegando a lotação agora de Taquera. Ô, Sarney, tudo bem? Lilian Wittfib. Belo vestido, viu? Tá indo pro quê? Pro velório? É o irmão do Henninger. Parabéns, viu? Não parece com ninguém. Ô, vovó Mafalda, canta uma música pra mim. Você quer uma música como espanhola, ingresso? Eu gosto da espanhola. Eu gosto da espanhola. Que é a distância. É que bapho. Um cheiro de alho na boca. Sonho. Estou aqui. Nossa, você quer uma música. Espera. Caramba, hein? Champanha. Você sabe a que música é? É um plágio da música do Reginaldo Oroci, Garçom. É um plágio. Então, Pepino, cuidado, porque eu estou de olho em você, Pepino de Capri. Você está de olho no Pepino? Claro. Quer ficar de olho na mandioca também? Na mandioca, adoro. Cheguei agora de Belém e comi sorvete de mandioca. Ah, duas bolas? Você está solteira? Não, marco meu esposo já há quase 19 anos. É mesmo? Olha, só que mau gosto você tem, né? É casada com esse aqui? É. Com o cantor de cassino? Ele é, ele é. Caixa. Ele até tirou do cassino o pano do bilhar pra vir fazer a... Ó, deu certo a jaqueta, não é? Beijinho. Olha, na boca, mas nem morta. Vai apanhar, vai apanhar do bozo. Tchau, Mafalda. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Olha aí, Bill Gates, Avalone, tudo bem com vocês? Meu jurado do Raul Gil, tudo bom com você? Seu cabelo é igual o do Nelson, Nelson Rubens. Sim, certo. Gravata bonita, é pouco chamativa. Príncipe Charles. Márcio Ganudo. A sexta-feira é uma loucura, a seleção brasileira. Glória, Glória Menezes. Olha só, Raul Cortez. Fala, Raul. Tudo bem? Ah, não, desculpa, não é não. Cabelo de periquito. Você alguma vez fez teste lá no SBT? Tinha que a gente escondida a dedo, não lembro muito bem. Teste para ser o Silvio Santos no pânico. E aí o teste do dedo, do toque. Já que você quer falar, Tamba. Eu vou te dar o microfone e você fala o que você quiser. Fique sem grava. É... Sessenta. Vai que a bateria da câmera está acabando. É bateria de moto. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Esse aí é o nosso amigo. Estou sem grava. Está na tua cabeça o microfone. E é isso aí, eu vou entrar, que eu tenho compromisso ali dentro. E você não passou desodorante, que eu estou sem desodorante. Agora, posso fazer uma pergunta? Quem é você? A comida chegando. É a linguiça? O que é aí? Você gosta de linguiça? Não, não. Deixo para você. O que é que tem aqui, velho? Pode ver, pode ver. O que é que tem aqui? Vai com a mão, vai. Não, o que é isso aqui? Olha, está nem bom. Sandálias é a humildade, viu? Tem o que? Pato aí? O que é? O que é atrás de mim aí, entrando atrás de mim. Atrás de você não é pato não, é pinto. Muito nervoso você. Às vezes. Alô? Que tipo de comida você gosta? Essa. Olha o que está escrito aqui na camisa dele. É um ator famoso, né? Não gostei dele. A gente vai entrar pela cozinha. Oh, acabar. Oh, é o quê? Não pode entrar não. É uma prisão aqui? O que é? É. Pera aí, Datena. Pera aí. Ah, e agora? Ah, ele se esqueceu. Ele se esqueceu do chapéu. Vamos embora. Vamos embora. Ah, já que você não me deu um selinho, por favor, pelo menos no vidro. No vidro, vai. Olha lá, voltou, voltou. Olha lá, olha lá. Ó, o senhor foi fazer culpa aqui. De chacra aqui. Você quer entrar na festa, né? Eu não consegui. Gente, tem mais de ela de chacra aqui do que gente lá dentro. É verdade. Muito boa essa, viu? Olha só quem está aqui ao meu lado. Ela. Frio elegiu. Como é que é? O que você está fazendo, hein? Que você está ficando magra, querida? Está de regime, né? Estou comendo alface, né? Não, estou comendo as pessoas por aí mesmo. Se você quiser uma coisa mais vegetal, posso te dar um pepino. Eu adoro de cabre, né? De cabre, não. Cenoura. Cenoura. Cenoura bravarela. Essa foi horrível. Estou quase entrando para o pânico. É verdade. Estou tendo que passar para o lado de vocês. Mas você quer entrar, né? Estou quase entrando para o pânico. Eu gosto que entre, hein, mesmo. Agora o seu pai, o ministro, com todo o respeito de Gilberto Gil, aquele cabelo dele lembra o Predador. Você fala assim do ministro, Marília, Gabriela. Marília, Gabriela, Marília. Oi, vem cá. Eu te adoro. Te adoro, Marília. Vocês vão acabar comigo falando que eu não. Não, vamos. Como é que você fica com medo, uma mulher tão inteligente? Ô, Preta, desculpa que apareceu uma pessoa mais famosa. Eu tive que entrar. Sensacional. Olha só. Genequine vai bater em você. A Marília já foi do Teleton e ela cantou a música com o Pico do Alberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ela canta lá. Olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Ela canta. Essa questão de ter vocês lá, vocês são muito divertidos e talentosos. Que bacana. Você também. Agora, manda um abraço lá para o seu filho, viu? Para qual deles? O Genequine. A diferença é que ele é filho e continua ainda mamando. Que pesado. O seio de mulher é igual ao autorama. Foi feito para criança, mas que brinca é o adulto. Que pesado.